Como havia muitos veículos na Seretranjoara, a gente solicitou a prensa, que são veículos que já havia no pátio há mais de um ano. Aí foram prensados esses veículos, aí sobrou espaço. Aí a gente veio em contato com o tenente aqui e a gente está encaminhando os veículos que estão aqui no pátio da PM para a Seretranjoara. Essa prensa é realizada em quanto tempo, Luizinho? É veículo apreendido há um ano, há mais de um ano. Como a gente estava procurando organizar o pátio lá, alguns veículos que tinha lá ainda, a gente foi amontoando, abrindo espaço. Aí há uns 20 dias mais ou menos, eles estão encaminhando a cada, todo dia, seis veículos. Mais ou menos quantos veículos estão desocupando aqui o pátio da Polícia Militar, Luizinho? Olha, mais ou menos umas 80 motos, 80, 100 motos e tem mais uns 20 veículos, carros, né? Estão levando tudo para lá. Exato, a gente vai receber todos esses veículos lá e posteriormente eles vão ser prensados ou leiloados, né? Estavam com 140 veículos no pátio da Polícia Militar, sendo transferidos agora para o pátio do Seretran, municipal aqui de Juara. Hoje já terminam os veículos motos, né? E vamos começar a operação semana que vem com os carros. Então, o mais tardar, final de semana que vem, já vamos estar com o pátio limpo aqui. Muitos desses carros, esses veículos que estão apreendidos aqui, tenente, é por falta aí de regularidade? Sim, é pouca coisa, documento atrasado, alguma coisinha assim. E se o proprietário não vir regularizar logo, ele vai perder o bem e o nome ainda vai continuar na dívida ativa do Estado, né? Já tem veículo aí com mais de um ano no sistema, né? E já estão para ser prensado. Então, seria o ideal o proprietário procurar o Seretran para regularizar o mais rápido possível, né? Que o Estado não vai esperar a decisão do cidadão ir lá retirar. Então, quem for logo vai conseguir recuperar o bem. A Polícia Militar sempre fazendo rondas ostensivas, preventivas aqui no município, principalmente no trânsito. Fica um alerta aí para toda a população, que não ande aí sem documento, não ande em regular, porque a polícia vai fazer o serviço e vai trazer aqui para o 21º Batalhão. Sim, bem lembrado. O trânsito de Juara, ele é bem complicado, ocorre vários acidentes, né? Então, a Polícia Militar sempre recomenda estar em dia com o seu veículo, sempre estar com o documento em mão, né? Para a Polícia Militar saber se é roubado, furtado ou não. Para a gente saber a origem do veículo e sempre estar habilitado, né? Para evitar alguns acidentes que ocorrem aí diariamente.